Na verdade é o seguinte, tem uma cambada aí que é especializada em furtar bicicletas. Porque a gente sabe que tem muitas bicicletas hoje, que dependendo da bicicleta vale mais que um carro, ué. Esse dia pra trás falaram pra mim que tinha uma bicicleta que a pessoa comprou, pagou acho que 20 mil reais. Sim, diz que a bicicleta valia 20 mil. Tem muito carro que não vale isso, não é? E os malandros estão roubando bicicleta. Sim, e eles estão vendendo pra algum receptador. Se você souber quem é o vagabundo, que vai aparecer a imagem dele na televisão, não tenha medo não. Vamos denunciar, hoje é feriado, mas tá todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. Quer ver a cara do ladrão? Vamos lá. Conta, Claudio Amar. A polícia civil de Maringá, através da sessão de furtos e roubos, está à procura de mais um suspeito que infelizmente praticou um crime em Maringá. Aliás, um crime que tem se tornado comum. Furto de bicicletas. As câmeras, mais uma vez, do condomínio registraram toda a ação. Repare que a chegada dele fica gravada pelas câmeras. E ele chega de bicicleta. A polícia ainda não sabe se essa bike utilizada por ele é também produto de furto em uma outra região ou não. Ele desce, então, pela rampa de acesso à garagem do condomínio, que fica na Praça Manuel Ribas, aqui em Maringá. Já é madrugada, por volta da uma hora da madrugada, quando então ele age. E com muita tranquilidade, aparentemente, ele passa por todo o estacionamento. Repare que, de acordo com a passagem dele, as luzes, inclusive, são automáticas, vão se acendendo. Mas isso não o preocupa, ao que parece. Ele vai até os fundos, então, da garagem, passando ali pelos veículos e depois retorna, trazendo já o produto que seria furtado. Uma bicicleta. A saída dele também é registrada. Repare que ele, com certa dificuldade, inclusive, leva uma das bicicletas enquanto pedala a que ele chegou. A polícia já está com essas imagens. O boletim de ocorrências já foi registrado. Os policiais pedem que qualquer informação seja repassada para os investigadores que estão apurando e tentando localizar o suspeito e também recuperar essas bicicletas, que têm sido alvo frequente, realmente, dos ladrões. O telefone WhatsApp, inclusive, para que você envie uma mensagem aos investigadores é o 999-98-7754. Qualquer informação pode ser direcionada à polícia que pretende, como eu disse, chegar até o suspeito, recuperar essa bicicleta e, consequentemente, diminuir os prejuízos para a vítima. Tá aí, coloquei a imagem de novo. Olha lá, ele saiu pedalando essa que ele chegou e levando a outra, né? Provavelmente, ele vai roubar, ele roubou para vender, não é? Olha ele entrando aí pela garagem, tá vendo? Vamos deixar a imagem do interior lá. Desceu pela escada, foi até o estacionamento. Ele já vai procurando onde tem possibilidade de ter bike, tá vendo? Olha lá. Ele vai atrás de um carro, ele vai lá no canto, ele verifica. Porque tinha outras bicicletas, mas ele levou a mais cara, ele levou a que tinha mais valor. Ele ficou procurando, ficou zanzando, olha lá. É, bonezinho na cabeça, máscara na cara. E aí, ele foi andando, as luzes foram acendendo, né? E a polícia já está com essas imagens também, tá vendo aí, ó? E depois, ele acabou pegando essa bike aí, ó. Ele provavelmente tem a informação e a desconfiança que tinha a imagem, né? Então, por isso que ele ficou bem nos cantinhos pra ver se não conseguia pegar ele. Mas a câmera pegou. E depois que ele pegou a bike aí, ele montou na que ele estava, que ele largou lá na rua, na calçada lá, tá vendo? E saiu empurrando a roupa. Aê, aê, aê. E ó, você que tem bike, fique de olho aí, cuide, porque a ladrão usada tá furtando mesmo. Furto do quê? Furto de carro, tem. Furto de bike, tem. Furto de moto, tem. Furto de casa, tem. Agora, essa aqui, a gente tem que mostrar a imagem pra você, porque... Você vai falar assim, não. Mas será, salsicha? Que furtaram. Como é que é que chama? Fala pra mim aí, que eu te escuto. Aqueles ferros onde estaciona a bicicleta lá. Hã? Bicicletário. Isso, obrigado pela informação aí. Vocês acreditam que furtaram um bicicletário? É, é isso mesmo. Rapaz, não, a ladrão usada tá furtando.